Nós temos uma visitante, e a dor dela será quase tão deliciosa quanto a sua. Senhorita Bennet! Chegou bem na hora. Cadê os meus amigos? Não se preocupe, estão em segurança. Exceto pelo Damon. Damon está morto de vez. O quê? Relaxa. Nós compartilhamos o mesmo tom. Então, se você abrir sua mente... Não divista ele aqui, Bonnie. Deixe-o ir. Por que eu deveria fazer isso? Damon vendeu a alma dele para mim. Como você disse, temos o mesmo dom. Não vou deixar que leve ele sem lutar. Esperava que fosse dizer isso. Mas vou te avisar. Se você tentar manter o Damon neste plano... A sua mente irá se destruir. Eu... Diz-se... Não! Talvez o seu corpo desista antes. Deixando Helena Gilbert acordar em um mundo sem o seu amor... Ou a sua melhor amiga. Cala a boca! Pela última vez! Solte o Damon! Ou farei você perder mais do que ele. Ele está certo, Bonnie. Tem que me deixar ir embora. Não, vou... Deixar. Bonnie! Por favor, me solta! Ou eu me solto! Damon, não faz isso! Não! Aposto que não esperava por isso. Vá para o inferno! Você primeiro. Vá para o inferno!